E a notícia é bombástica, o estúdio RetroLink vai lançar um novo modem para Mega Drive que vai ser possível você jogar jogos online diretamente do próprio console e você confere aqui agora na tela Então vamos lá, a gente entrou aqui no Twitter oficial da RetroLink e o que a gente encontra aqui, as primeiras fotos, as primeiras imagens do novo modem que eles estão fazendo, tá? E bem legal, temos aqui os primeiros protótipos de cartuchos de internet, de modem que você pode estar jogando, totalmente montados para o Sega Genesis e Mega Drive Ainda estamos trabalhando na montagem, na aparência do design da caixa mas se encaixa perfeitamente, tá? O primeiro par de protótipos enviado para um desenvolvedor adicionar suporte a jogos conhecidos Fiquem atentos, ou seja, através dessas imagens aqui, ó Como vocês podem ver, são dois modems e eles estão ligados E tem a parte de trás também Como vocês podem ver aqui, ó Não sei se meu mouse está aparecendo na tela Bom, aqui, ó O que a gente, aparentemente, a gente consegue ver é que você vai colocar um cabo de internet aqui que vai ligar atrás do cartucho A gente já tem uma base da estrutura Eu achei bem legal porque eles colocaram também dois Mega Drive 3, né? Não dá para identificar aqui se é o Genesis Eu acredito que seja o Genesis, né? E o 232X com dois EverDrive X7, tá? Colecionador, fala para a gente qual é os EverDrives que vão suportar Fala um pouquinho mais sobre essas outras fotos Antes disso, eu peço para você que é novo no canal se inscrever, deixar seu like Mas faz isso agora porque isso vai me ajudar Beleza? Combinado? Então a gente tem aqui, ó A primeira foto deles aqui, né? Do chip, né? Versão protótipo aqui Permite funções de rede, homebrew Jogos potencialmente existentes E também pode ter aquele suporte para hackers Ou seja, a galera vai poder hackear o jogo E dar um suporte online para eles aqui, ó E aqui, ó A gente vê aqui o cartucho, né? É por si só o chip que está sendo trabalhado nele, né? Para fazer toda essa execução do modo online Aparentemente, pelo que eu li aqui nas postagens deles Eles não têm nenhum vínculo com o Krix, né? Mas eles estão trabalhando nisso, né? Até porque o sistema do Krix é aberto, né? E o Krix mesmo também dá suporte para desenvolvedores Até porque isso agrega demais valores para eles, né? E aí a gente tem aqui mais algumas fotos aqui, né? Ele fala aqui, né? Que é mais um protótipo Aqui é o gabinete, né? O protótipo do gabinete de como vai ficar o chip, né? E aí a gente tem um link Dele jogando Mortal Kombat 2 online, né? Sem lag, zero delay Aqui, ó Ele fez uma postagem falando sobre a primeira capa O primeiro cartucho protótipo, né? Então aqui, o primeiro cartucho protótipo De compartimento de cartucho de internet Estarei testando isso Segundo o protótipo da placa Para ver como as coisas se comportam e se encaixam Lembrando que a tradução aqui está livre, tá, gente? E aí ele mostra aqui, né? Como está ficando Lembrando que esse logo aqui É o símbolo deles também Não dá para me identificar Se vai ter uma luzinha Se vai ter um LED Pode ser que a versão final Tenha um acabamento melhor Aqui está o chip deles, tá? Retrolink Tudo bem desenvolvido Cara, isso aqui é um grande projeto Que está em andamento E para o ano de 2023 Tudo pode acontecer Aqui as primeiras carcaças Como vocês podem ver E pode ver que está o logo deles Azulzinho aqui O cartucho em cima do videogame Chama muita atenção, né? Temos aqui mais um protótipo aqui Mais aqui a foto Que está circulando na internet E está chamando atenção É essa Do Mega Drive Online Eu queria saber de vocês Vocês acham que esse projeto Ele vai para frente? Você acha que vai chegar para o público final? A ideia Ela é sensacional Até porque A ideia desses caras É vender esses cartuchos, né? E esses moldens, né? E a galera A comunidade mesmo Os hackers Vão dar suporte Ao longo do tempo Segundo as postagens deles Programadores vão hackear Alguns jogos E adicionar o sistema De modo online Para ser compatível Com esse modem E assim a galera Vai poder baixar As ROMs Hackeadas Exclusivas para esse modem E poder jogar Os seus jogos online Sobre os Ever Drives Que eu tinha comentado Qual é o Ever Drive Que vai funcionar Qual não vai Na foto Como vocês podem ver aqui Ele utiliza Dois Ever Drives X7 O Ever Drive X7 Ele já é o penúltimo Ever Drive Lançado pelo Krix O último Ever Drive É o Mega Ever Drive Pro É o mais poderoso Se vai rodar no X7 É bem provável Que rode no Mega Ever Drive Pro Tá? E uma outra coisa É sobre a Terra Owner O Mega SD Até então O Mega SD Ele é um Ever Drive Poderosíssimo Mas também Nada foi falado Sobre ele Se ele vai conseguir Suportar esse tipo De jogatina Uma das coisas Que vale ressaltar É que eu não entendo Como programador Mas eu creio que Se a ROM Ela roda Em um Ever Drive Quem vai executar A operação É o Modem Então eu acredito Eu acho Eu acho Eu acho Imaginando bem baixo Que Ever Drive Chinesinhos Ever Drive Piratinhas Igual esse do card Que tá aparecendo na tela Que eu recomendo demais Você assistir Eu acredito que Esses Ever Drives Eles só vão ter a função De reproduzir o jogo E o Modem Vai fazer todo o trampo Eu acredito que cartuchos Ever Drives Mais simples Serão capazes De rodar Né? Jogos hacks Né? Com suporte Para a internet A menos que As ROMs hackeadas Tenham menos de 7 Tenham mais de 7 MBs Aí os Ever Drives Chinesinhos Não irão suportar Mas eu quero saber A sua opinião Gostou dessa notícia? Se você é novo Aqui no canal Já se inscreve Deixa seu like Que isso me ajuda demais Eu vou deixar Os últimos vídeos Aqui na tela Pra você ficar Bem aprofundado Sobre esse assunto De Ever Drive Tá? Deixar aqui os links Os cards estão na tela Muito obrigado E que Deus Dê saúde A todos Deixar aqui os links E que Deus